Olá pessoal do Youtube, Luiz aqui na área 301 pra vocês, hoje é a continuação da nossa série de Ben 10 Omniverse aqui no emulador de Nintendo Wii, então vamos seguir aqui com a nossa série, beleza? No último vídeo aí a gente fez a simulação, né, a gente completou o treinamento e agora o Omnitrix trouxe o Hulk aqui, o nosso parceiro de volta pro passado, então a gente tá jogando agora com o Ben 10 Kid E vamos lá, ah, beleza, tamo aqui com o XLR8 já, esse aqui é a defesa dele? A defesa dele é o Parkinson, bolado, tá aí ele só tem... Beleza, vamos testar aqui então agora Quatro... Ah, eu tô com uma dificuldade de... de mudar pros heróis que tão na parte de cima, não sei porque, eu acho que tá bugado, véi Eu só sei que agora a gente tá jogando com quatro braços de respeito, véi Isso aqui que é um design... da hora pra um... um alien tão foda, né, mano? Porque o Ben 10, né, o principal que a gente conhece aqui do Omniverse, ele tem um design bem escroto do... do quatro braços Então, assim, né? Me dá uma 10 Deixa eu ver aqui Ó, a gente tem o I-Guy Ele é o único alien novo até o momento aqui Tirando o XLR8, claro Vamos colocar ele no lugar do bala de canhão, peraí Ah, não, eu já coloquei ele no lugar do... Não, calma aí Põe o quatro braços aí É porque eu esqueci que eu tô com os comandos invertidos, mano Enfim, vamos testar esse I-Guy aqui Beleza Peraí, eu... Esse alien aqui tinha no Ben 10 clássico, não tinha? Que comentaram que esse Ben 10 que a gente tá jogando agora, ele já tá com 11 anos Ele não tá mais com 10 anos E... É muito estranho, pra falar a verdade Pelo menos pra mim que nunca assistiu o Omniverse Completo é estranho, tá ligado? Ele tem uns golpes estranhos O bolinha dele aqui... Ah, ele tá tipo um raiozinho Tá, vamos indo aí Ah, o feedback, mané Feedback pode usar... É... Usar energias, né Energizar... Energizar os terminais É... Segure o R e pressione Y Para absorver a energia dos terminais Tá, então tipo a gente vai roubar a energia desses bagulho aí Ou a gente vai dar energia? Eu não entendi Ok, tamo agora com o feedback aqui É, a gente pega a energia disso Ou não Peraí que eu tô Ah, tá, tá, tá Então a gente tá passando energia pra esses... Bagulhete aí Ah, tem... Ah, mas esse daqui Nossa, já vai me destransformar já Tem tipo uma sequência Falta o do meio Cadê a outra alavanca do meio que eu não tô vendo Ah, ela tá aqui, ó Então deixa eu fazer o seguinte Eu vou pegar a energia disso aqui E vou passar pra isso daqui Ah, peguei amanhã já Foi Cara, que da hora, mano Falaram que eu ia passar mal com esse jogo Porque ele é difícil pra caramba Até o momento tá bem tranquilo Bora testar o feedback O feedback ele é tipo... Nossa, esse poder dele é apelão, véi Vou expulsar os caras pra fora do cenário O bom é que a galera me explicou bastante coisa, véi Tão falando que, tipo, eu tô... O meu alien... O meu Omnitrix Ele tá descarregando muito rápido Não só porque, tipo, eu tenho que ir pegando os bagulhete pra... Aumentar Mas só dando também que o Omnitrix tá com um defeito E por conta disso ele tá descarregando mais rápido, tá ligado? Eu agradeço a todo mundo que tá me explicando coisas da história Ou tá acompanhando a série mesmo Eu fico bem contente Até porque muita gente pediu esse jogo aqui E eu tô trazendo por vocês, tá ligado? Esse aqui era um Ben 10 que eu nem ia trazer Porque até o momento eu tava com uma certa dificuldade pra... Pra conseguir gravar ele, né? Porque eu não sabia que tinha um emulador de Nintendo, tá ligado? Que ia dar pra trazer esse jogo Mas já que a gente conseguiu aqui Eu agradeço geral aí Beleza, vamos testar o iGuy Eu joguei bem pouquinho com ele Olha lá, cara O meu Omnitrix, ele descarrega numa velocidade da luz Aí, olha isso Eu solto um especial Olha, vai metade, cara Você é louco Eu acho que nessa fase aqui A gente vai enfrentar o Malware Pra quem não sabe O Malware, ele é... Bom Eu sei pouca coisa sobre ele, mas... Ele é tipo esse capanga aí Que a gente tá enfrentando agora, tá ligado? O design dele Se eu não me engano Ficar atento pra não perder itens secundários Vamos ver quem que a gente pode jogar aqui Ó, vamos jogar com o Besta Ah, o Besta do clássico Muito legal Eu ia falar lagal Mas é legal mesmo Checkpoint Beleza Pegamos mais um Tá Colete mais três Para aumentar a nossa Saúde no máximo Nosso máximo de saúde Eu acredito que É, o Besta Ele tem os mesmos golpes do... Do Besta do futuro Podemos dizer Porque esse aqui é o Ben 10 do passado Então eu vou chamar de Ben 10 do futuro Da hora Assim Eu acho o design desse Besta aqui Muito mais clássico Muito mais legal Tá ligado? Mas assim Não vou reclamar Não Os especiais são os mesmos Vem a XLR8 Vem a mim Já era, já Já era nada O cara tá vivo O cara aguentou Nossa Quase que eu caí O XLR8 Tá muito massa Também Bem a feedback Como eu falei No final do último vídeo Rapaziada Eu vou ficar Alternando os aliens Porque nos Nas minhas outras séries De Ben 10 Como eram uns jogos Que eu Manjava um pouco mais E Eu Ficava viciado Em só um alien Tá ligado? Esse aqui eu vou fazer diferente Esse aqui eu vou usar vários Pra galera Não ficar reclamando Que eu só tô usando o mesmo personagem Hum? Deixa eu ter que usar o besta, né? Exatamente Opa Tá, então o Hulk Fica ali E eu fico aqui Vai lá, meu nobre Cara, muito da hora, mano Muito da hora mesmo, véi Eu tô gostando do jogo Tá ligado? Vocês me falaram também Que infelizmente Não tem como tirar O nosso parceiro, né? Ele vai ficar com a gente Até o final do jogo O que é bem merda Mas Enfim A gente se acostuma, né, mano? É que eu Eu queria jogar sozinho Tá ligado? Porque Eu tenho mais destaque, né, mano? Esse maluco aí Ele fica me atrapalhando, véi Ele fica Roubando minhas kills É muito Muito triste Vem a mim Cara, eu achei O design do feedback Muito maneiro É um personagem Da hora pra caramba, véi Tem que tomar cuidado Porque esses carinha aqui Eles Explodem Gostei desse golpe Porque dá pra jogar os inimigos Pra fora do cenário, véi Cai fora Mas também Em compensação Meu Omnitrix Vai pra vala, né? Falou Muito Muito massa, véi Assim Eu tô gostando do jogo Mas Até o momento Esse game Não é Pra mim O game que supera Os antigos Tá ligado? Os antigos Bem 10 É um bom jogo Tô gostando Tô ficando bem interessado Pra descobrir o desenrolar Da história e tudo mais Mas Assim Acho que é porque Eu tenho um apego maior Pelos jogos antigos Do game 10 Cara Não virou o carinha Que eu queria Oxi O que o que Eu ainda tô meio confuso Com esses bagulhinhos De trocar de alien Mas A gente se acostuma Beleza Cara Até agora Tá muito tranquilo Tá ligado? Não tô vendo Uma dificuldade extrema Igual Muitos estavam falando Que eu ia sofrer Ia passar mal No bagulho Ó lá Ó lá Até o Meu homem Teria que ser carregar E ser arrombado Aí já matou O carinha Tá ligado? A gente tem que usar Pera A gente tem que usar A bala de canhão Aqui né Tá Eu acho Eu acho que o besta Não O besta Não é um personagem Inutil A gente vai Estar usando ele sim Calma que eu esqueci Os botões É Y Foi boa Vou ficar bem atento Com esses lugares escondidos Aqui Pra gente tentar Pegar o máximo De coisa possível Bom Né Pra quem não viu O último vídeo Já tá chegando aqui Do nada Quero que vocês saibam Que é a minha primeira vez Jogando esse Ben 10 Tá ligado? Então assim Eu não vou tentar Fazer um Um 100% Da vida Tá ligado? Eu não vou tentar Pegar tudo Mas eu vou tentar Pegar o máximo De coisa Pra fazer uma série Bonitinha Né Uma série Meio caprichadinha No mínimo Nossa Muito bom Acho que meu parceiro morreu Menos mal Agora é o momento De eu ter destaque Que eu sempre quis Ah O cara já voltou Aí é muito triste Eu não sei se eu vou Usar a bala de canhão Novamente Então vamos trocar ele aqui Pro Pro chama Aí eu vou pro chama Quero jogar de chama Um pouquinho Tá Isso aqui é o que? Ah Isso aqui é um save Beleza Eu acho que é melhor Eu vou criar nesse save 2 aqui Porque se caso Dá um problema Na gravação Tá ligado? Eu não perco o primeiro arquivo É muito mais stonks Mas se Deus quiser Eu não vou perder o arquivo não Quem acompanha o canal Sabe Que eu sempre tive uns problemas Em perder arquivos Um bom exemplo disso Foi na minha série Do Miles Morales Que eu perdi Acho que uma hora de vídeo Fiquei muito puto Eu tive que regravar Tá ligado? A gente tava pistola já Ah é A gente tá quase desbloqueando Um novo upgrade Cara Acho que se a gente derrotar Mais esses carinhas aqui A gente já vai conseguir comprar Umas habilidades Bolado Com nossos personagens Kane Pior que esse bolinho aqui Nem dá tanto dano Deixa eu ver aqui Quem que eu vou Dá um pouco de back Eu achando esse feedback Bem interessante Ele é um personagem da hora Ele e aquele Shock Squatch Do primeiro vídeo Eu gostei Mas o Shock Squatch Só tem pro Ben 10 Do futuro né Não tem pra esse aqui E aparentemente O feedback é só pro Ben 10 Do passado né Cara eu vou me confundir tanto Falando Ben 10 Do passado E do futuro Boa Eu vou trocar o besta Por quatro braços Quero jogar um pouco Quatro braços Ah meu relógio demora Pra caramba Pra recarregar Agora foi Ah o cara já matou Por isso que eu achei zoado Desse jogo Devia ter uma opção De tirar o parceiro Tá ligado Eu não queria que ele Tivesse aqui Ele só me atrapalha O objetivo aparentemente É pra cá Se eu vir pra cá E ver inimigo Com certeza Com certeza É pra cá Cara esse quatro braços É muito irado E é um quatro braços Totalmente respeitável Não aquele palito De fósforo Do Do Ben 10 do futuro Pelo amor de Deus Que bagulho escroto Boa Tá Eu peguei O bagulho Meio inútil ali Enfim No meu tempo Quatro braços Dava double jump Não quero falar nada não Opa Mais um milkshake Bolado aí Faltam dois Será que nessa fase ainda A gente vai fazer Nosso primeiro upgrade Seria bom Caraca Não parece que tipo Essas bombas Tem muito impacto Tá ligado Não é que nem Nos Ben 10 antigos Que você Tomava dano Uma bomba E aí tipo Tinha toda uma animação Do Ben Caindo assim Esse aqui Você só toma dano E foda-se Tá ligado Bem estranho Eu morri Caraca Pera 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 Falar Beleza Agora você Pode se transformar Tá ligado Não basta Encher a Barra ali Tem que aparecer Que ele tá azulzinho Completo Pra poder se transformar Isso é muito escroto Mas Eu acho que a gente vai Consertar isso Ainda mais pra frente Porque Pelo amor de Deus Jogar Assim Descarregando A cada dois golpes É muito zoado E se pá Que aqueles cristais Que aqueles cristais Que aqueles cristais Que a gente tava A gente pegou né A gente pegou nessa fase também Mas Eu comentei lá Quando a gente pegou o primeiro Que eu falei Que ia durar mais O relógio Eu acho que não Eu acho que aquele cristal Que a gente vai pegar Vai servir pra Carregar o relógio Mais rápido Tá ligado E não Durar mais tempo Não sei Vamos ver na prática né Mas eu acho que ele é pra Aí ó Falando no cristal Acabou de pegar mais um Eu acho que ele vai ser Pra recarregar mais rápido Quando a gente Se destransformar Beleza Eu acho que eu peguei Tudo até agora mano Não que seja o foco Mas Cara Eu vou jogar na moral Tá ligado Eu vou jogar sem pressa Minha primeira vez Querer me conhecer aqui Estudar o game Saia Fera maligna Ó lá Já vai se transformar Já mano Boa Eu tô sentindo Que eu tô usando Muito pouco O O XLR8 Velho Ele é um personagem Com bastante destaque Pro Ben 10 antigo E eu tô usando Pouco ele Próxima treta Que nós encontrar Eu coloco ele Pronto Agora sim Cara Eles diminuíram muito A movimentação De personagens Que teoricamente São rápidos O bala de canhão Parece uma lesma Se movimentando E o XLR8 Também Tá ligado Esse L8 Ah não Ai Boa Esse pacou Eu tomei aquele dano Eu tomei Merda Não sei se é Hitkill pro Ben 10 Aí ó Encheu a barrinha Eu não posso me transformar Eu tenho que esperar Ele dar essa pitada Tá ligado Isso é muito ruim Ó Ó Boa Aqui a gente vai ter que usar O bala de canhão Nossa Ainda bem que entrou na animação Esse pacou Eu não tomei dano Tá Só vendo se tem nada escondido Tá vai lá Opa Malware Eu acho que ele bugou Rapaziada É Desbugou aí Malware Só pra confirmar mesmo Que eu senti que você Deu uma bugada Tudo bem O jogo não é perfeito Feedback só tem Pera Ah ele tem Double Jump Tá Eu apertei o X duas vezes Era pra teoricamente Funcionar Foi Tudo bem Finge que eu não morri Foi só pra testar Tá ligado É a minha primeira vez Jogando Estou apenas Testando os personagens Cara Isso é uma delícia Poder jogar os caras Pra fora do cenário É isso que eu sinto falta Nos outros Ben 10 Olha isso Falou meu nobre Já era Já Não tenho nem que me preocupar Tá o Ben 10 também Da Double Jump Morra Fera maligna Nossa Você vai pra fora do cenário Falou Otário Calma aí Não Espera só meu parceiro Espera só meu relógio Recarregar Quatro braços É a presença Não vai tancar Não tem o diamante Era pra ter o diamante Parça Ah não Tem ele sim Vamos trocar ele No lugar do Do quem Que eu não sei Opa Eu coloquei no lugar Do bala de canhão Beleza Ah não Tá Eu já peguei A mãe dessas portinhas Aqui Da hora Ih Olha o tamanho Isso aqui Olha o diamante Cara O design dele Design clássico Que maneiro Dá vontade de chorar Toda vez que eu lembro Bons tempos Que não voltam mais Infelizmente Vem a mim Vamos testar O poder do diamante Cara Tava achando estranho Porque tipo Eu senti falta Do diamante Tá ligado Eu já falei Mano Eu dei 10 clássico E não tenho diamante Mano Como assim Era pra ter Ah cara Eu sei que o feedback Vai energizar os bagulhos Mas tem cara aqui Não sei se você tá vendo Ai Você é um inútil Você não presta pra nada Tem que deixar tudo pra mim É que aí Calma aí mano Só pra relaxar Opa Otário Pera aí Ah ó Não é tipo Aqueles bagulho De tipo Ele fica te avisando Tá ligado Quando você tem que fazer Upgrade Não é igual Ah Tava achando estranho Porque eu já tava com Muita experiência Ele tava podendo comprar Nada Aparentemente Vamos em quem aqui Vamos no feedback Vamos fazer o upgrade No feedback Tá Eu acho que vai ser O mesmo esquema Do Do choque squash Ah Ainda sobrou uma graninha Vamos no diamante Então O bom é que Melhorar o diamante Vai melhorar pro Ben 10 do futuro Também Agora acabou Minha grana Aí ó Foi esse poderzinho Que a gente comprou aqui Toma o otário Toma o otário Pera aí Vou testar o feedback Ah Aqui Agora ele aturdou os inimigos Igual o poderzinho Do besta Parece que aumentou Até meu combo Eu aperto o quadrado Mais vezes Agora ele dá tipo Esse choquinho Não sei se ele já fazia isso Antes eu não reparei Mas eu acho que não fazia não Nossa que golpe bom Que golpe maravilhoso Esse cara fica me atrapalhando Vire um diamante Tome 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 Muito bom Pera Será que esse escarinha é infinito? Talvez o feedback possa ajudar Se para que esse escarinha é infinito É infinito É infinito Pode esquecer Eu pego Aí eu jogo fora Não Ah eu tenho que passar Para aqueles ali Beleza Calma aí Calma aí É ó Porque eu acho que Esse bug aqui Que está dando energia Está fazendo desespawn Eu acho que é isso mesmo Calma aí Foi Tava achando estranho mano Tava batendo nos caras Eles não paravam de vir E aparentemente Quanto mais eu vou batendo Nos caras Tipo Não tem um limite De inimigos Que eu posso atacar Que vão me dar XP Eu acho que se eu ficasse aqui Para sempre Eu ia conseguir comprar tudo Para os meus aliens Você entendeu Nossa tem vez que essa câmera trola Eu acho que tem tipo Um buraco ali Ele nem mexeu a boca Para falar Aí o Malware Seu fim está aqui Esse aí é o Malware Rapaziada Então vai ser feedback Contra Malware Toma aí Feedback contra Malware Vem a mim WhatsApp É que aí Você vai Olha Você vai matar uma criança Vai matar uma criança Calma aí senhor Deixa o meu Diamante Eu escolho você Tome Nossa esse copo é bom Olha Esse R1 quadrado dele Olha Tome Tome Vou apelar Foda-se Tome É que aí quebrou Esse Malware aí Não está com nada Rapaziada Não está com nada Tome Tome Ah o cara está na frente Ele não está pegando nele Só está gastando Meu Omnitrix Tome Merda Eu acho que qualquer Tome Tome Morri Merda 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 Calma Tentar quatro braços Forearms Drogra não dá para defender Tome pedra Nossa pedra nem dá dano Já era Mais um upgrade aí Desbloqueado games Mas aí você é burro né Poxa ele ficou amarelo Por que? Ah ele absorveu uma Eu acho que ele adicionou Que? Calma que eu buguei Eu quebrei aqui Ele adicionou esse Prototoll aí Que é a tecnologia Eu acho Né Presença do Vomax Caraca que fácil Ah então o Vomax não conhece ele Porque ele é do futuro Tá ligado Ah tá faz sentido Então você veio do futuro? Eu suponho que sim O prototoll é familiar nesse período do tempo? Tá então agora a gente vai voltar pro nosso The Galvaning Butterfly Effect Escape do Malware Tá beleza Eu vou salvar nesse de baixo aqui Tá a história tá bem confusa pra mim velho Bem confusa mano Então esse Esse prototoll aí Que É uma tecnologia Ah não Esses quatro braços não Mané Tá Onde você tava? Isso aí é difícil de explicar Tá bom Isso não faz diferença A gente tem 5 segundos Até esse lugar Ok Eu tô perdido Eu tô perdido Na vida rapaziada Eu tô muito perdido Só sei que Essa próxima fase vai ficar Pro próximo vídeo Rapaziada Zeramos aí A segunda fase do game Derrotamos o Malware Mas eu acho que Derrotamos mais ou menos Provavelmente ele vai escapar E Futuramente a gente enfrenta ele novamente Sei lá Não sei como é que vai ser Mas é isso aí Muito obrigado todo mundo que assistiu até aqui Nos vemos no próximo episódio Vão me explicando a história desse jogo Porque assim O meu inglês morreu pra esse jogo Tá ligado O inglês que eu já não sabia nos outros jogos Foi diminuído em 0% Não Diminuído em 100% Eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei Minha mente quebrou Minha mente pra esse jogo Quebrou rapaziada Tudo depende de vocês Vocês serão a minha salvação Pra me explicar sobre esse jogo De verdade Eu só tô jogando aqui por vocês Porque a minha mente Quebrou Muito Eu não sei o que tá acontecendo aqui Tá ligado Não sei Eu tenho muito que assistir o Omniverse Mas claro A gente só vai assistir o Omniverse Eu só vou assistir o Omniverse Quando Eu bater 10 mil inscritos aqui no YouTube Pra gente assistir junto Lá na Twitch Demorou? Enfim Vou ficando por aqui Mais um vídeo bem 10 Um grande abraço a todos Valeu E eu fui E eu fui Eu fui E eu fui